Alô, alvinegros! Estamos aqui na TV ABC com o presidente Fernando Soassuna. Vamos falar sobre essa chegada do novo técnico do ABC. Presidente, em outro momento, o senhor falou que gostaria de trazer um técnico de Série A, Série B. Sérgio Soares sempre foi um nome? Olha, pra falar a verdade, a primeira afirmação é verdadeira. O nosso objetivo era trazer um treinador, um técnico bastante experiente nas séries mais elevadas. Mas eu confesso que esse Série foi uma agradável surpresa, porque ele está acima daqueles que estavam sendo depositados. Então foi uma conquista muito importante da diretriz do ABC, que passou a noite toda, madrugou aqui, na busca da sua confirmação. E agora, coroado com êxito a sua contratação, esperamos que a subida para a Série B, o acesso à Série B, seja cada vez mais uma realidade. E Sérgio Soares entende de acesso, de subida, porque ele acabou conseguindo o acesso do Santo André. Ou seja, é um técnico que tem uma história de renome. Ele trouxe essa esperança para os times que estão querendo acesso para a Série B ou Série A. Presidente, chegando o novo técnico, Sérgio Soares, e aí a gente pensa em quê? No elenco. Qual é o próximo passo da diretoria do ABC? É, obviamente que ao assumir, Sérgio Soares vai avaliar o elenco que ele tem aqui, e aquelas fragilidades, aqueles pontos focais de posições que o ABC ainda está carente, deverão ser preenchidos com jogadores indicados por ele. Todo mundo sabe que esse trio, torcida, elenco e diretoria, andando junto, o ABC só tende a crescer. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Cada vez mais nós precisamos do apoio da torcida, já sim com um clima muito bom na cidade, entre a torcida do ABC, nas redes sociais. Esperamos que, domingo, nós enxamos esse flasqueirão com 5, 6 mil pessoas, mil ABCdistas, que possam mostrar que nós somos o mais querido, que nós temos a melhor torcida, que nós queremos ver o ABC ao vivo e, consequentemente, queremos ajudar o ABC. Além do mais, não esquecer do sócio torcedor, cada sócio torcedor, cada ABCdista arranjar mais 10 sócios, vamos em progressão geométrica, atingir os 3 mil sócios, para que nós possamos garantir uma estabilidade financeira para chegarmos aos nossos objetivos. Então, fica a convocação para o próximo jogo contra o Botafogo. Exatamente, toda a flasqueira, todo o torcedor do ABC não pode ficar em casa no domingo, tem que vir ao estádio, ver a estreia do Jefinho, ver a estreia do nosso novo comandante, ver esse novo ABC, esse ABC com mais garra, com mais pegada, o estilo do próprio treinador que está chegando. Uma coisa muito importante, o presidente estava dizendo aqui em off que Sérgio Soares tem a cara do ABC. Por que ele tem a cara do ABC? Ah, porque ele é um técnico muito arrojado, o seu estilo de jogo é o time jogar para frente, jogar no ataque o tempo todo, importunando o adversário, retendo a bola, mas quando necessário, e acima de tudo, um time intenso, um time que vai atacar o tempo todo, e esse é o estilo do nosso adversário. Obrigada, presidente. E mais novidades sobre o mais querido aqui na TV ABC. O que fez você escolher o ABC? As pessoas que comandam o ABC, né? As pessoas que comandam o ABC são pessoas sérias, e a nossa primeira conversa foi muito boa. E, logicamente, a imensa torcida que tem o ABC, né? Isso também. Vim jogar várias vezes aqui, sei da força do torcedor, e isso fez também com o que eu viesse para cá, para que a gente juntos, sejamos mais fortes, para que a gente possa alcançar aí o nosso objetivo maior, que é o acerto. Essa é a maior torcida do Rio Grande do Norte, Sérgio. A gente está torcendo muito por você para fazer grandes jogos. Já conhecia Natal? Não, só vim a jogo, mas sei que a cidade é uma cidade fabulosa, né? A cidade que é acolhedora, né? Então, eu já estou me sentindo muito bem aqui com as pessoas que já nos acolheram, né? E a gente espera ter um período aqui bem bacana, né? Com as pessoas, com os torcedores, com os nossos resultados, né? O que você espera alcançar com o ABC? É evidente que quando você chega em algum lugar, você espera alcançar o máximo, né? O que é o máximo da competição? É título, né? Mas a gente sabe que a gente tem que trabalhar todo dia, juntos. Já peço adiante, o torcedor tem que estar junto, para que a gente possa ser cada vez mais fortes. E juntos nós vamos alcançar o objetivo maior, que é o sonho do torcedor. É o meu, a partir do momento que eu aceitei esse desafio, que é conquistarmos esse acesso. Muito bem. Esse é o novo técnico do ABC. E você, Alvinegro, fica sabendo tudo aqui na TV ABC. Alvinegros, agora com o Saltom, diretor executivo do ABC. O Saltom, você está no dia a dia, sabe as necessidades, as carências do ABC. E aí ajudou nessa negociação, para trazer um técnico que tem o perfil que o ABC precisa, né? Então, essa é a ideia. A gente buscou muito, pesquisou o nome de Sérgio Soares. Um cidadão de sua carreira muito forte no Nordeste, com times grandes no Nordeste. Como diz, um cabra da peste, né? Então, que tem um perfil muito parecido com a torcida do ABCDista, vibrante, de cobrança, de dia a dia, de luta. Então, essa é a ideia. É tentar trazer o futebol cada vez mais próximo e com mais conquistas ao lado do torcedor. E os torcedores, Saltom? Então, o meu trabalho, o nosso trabalho aqui dessa comissão técnica e desse novo momento, é necessário que os torcedores estejam presentes. Nós, aqui, precisamos de vocês. Venham! Então, o momento positivo do mais querido. E aqui na TV ABC, você vai ficar sabendo de tudo. E aqui na TV ABC, você vai ficar sabendo de tudo.